É meus amigos, bom dia, boa noite, boa tarde, já que eu engatilhei, né? Hoje eu pode tudo, hoje eu posso até me apresentar, meu nome é Darlon Cursino, da Darlon Cursino Produções E eu tô dizendo, cara, eu um dia feliz, hoje eu queria ter feito esse vídeo com minha boina preta, né? Da saudosa infantaria, 29 bíblia, mas 29 batalhando infantaria blindada, mas eu não achei ela Deve estar guardada por algum lugar, bem guardada, né? E esse vídeo hoje é dedicado a lavada A todos aqueles que votaram no nosso presidente, querido presidente Bolsonaro E conseguimos, de alguma forma conseguimos limpar esse Brasil do PT, daquela córdia toda, né? A minha vontade é de gritar bem alto, relincha PT Acabou pouco com o guardadela, esses petralhos, esses vagabundos que roubaram a gente, né? E como diz um negócio no futebol, né? Embora eu não goste do futebol, mas eu vou usar esse termo Foi de chocolate, né? Foi de chocolate, vamos falar também aqui hoje do chocolate, né? E também não podendo, juntando esses termos, né? E até agora comemorando aqui, depois de quase 24 horas, né? E infelizmente onde eu tava de serviço, né? Então não deu, eu tentei fazer um vídeo lá no meu serviço, mas tava muito escuro, né? E é isso aí, gente Foram 15 anos, se não me engano, de aprisionado ao PT, escravizado pelo PT, né? E mais até se contar com o Fernando Henrique e agora um pedaço do Temer Embora o Temer, eu não tenha muita queixa dele, né? É, foi mais ou menos Mas eu tenho certeza que agora com o Bolsonaro A gente vai deslanchar Como eu tava falando hoje com o Conhecido Mel Ele também votou no Bolsonaro, né? E aí ele disse assim pra mim Bah, feliz 4, feliz 4 anos, né? Daqui 4 anos, eu falei não 4 não, vai ser 8 E se perigar, vai ser 16 com a reeleição do Bolsonaro Claro, claro que ainda é muito cedo pra falar isso, né? A gente tem que ter uma visão de que, né? A gente, como ouviu o radialista falar, ele é um Kinder Ovo, né? A gente não sabe como é que vai ser Mas, com certeza não vai ter roubo, não vai ser a gestão do PT, né? E daí 4 anos de mandato Mais 4 anos de reeleição Que com certeza vai ter se ele for um bom presidente E mais 4 anos com o Eduardo, Bolsonaro, né? Que é o mais cotado E talvez mais 4 anos de reeleição do Eduardo, né? Mas isso é lá pro futuro, né? Isso é lá pro futuro, né? E aí, né? Então nós temos... Cara, assim, ó Foi uma maravilha E quem não é do PT também, eu acho que Eles ficam falando Ah, tu, né? Fico com o John Sim, aquela frase famosa, né? Depois não vem dizer que eu avisei Mas se o Brasil der certo, que eu sei que vai dar Eles também vão usufruir Desse Brasil novo que tá vindo aí, né? Esse Brasil com o nosso presidente Uma coisa que eu sempre digo Os religiosos dizem que o Messias ia voltar Não tô... Como é que se diz? Deusando ele Não tô... Não quero ser... Como é que eles falam? Falar bobagem, né? Mas tem aqueles termos que os religiosos falam Não quero... É, esqueci agora Mas o nome dele já é Messias Messias Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro E o... Os religiosos dizem que o Messias tá voltando Quem sabe não é esse nosso Messias que tá vindo aí, né? Não sei A palavra é muito misteriosa E... E é isso aí, gente Eu tenho muita coisa pra falar Chorei ontem, né? Tô até agora com um nó na garganta Espero que seja... Esse choro não se transforme em choro de tristeza, né? Como foi do PT Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu votei no PT E... Não, não dessa vez Vou contar a minha história Minha primeira eleição foi pra presidente Em 2003 Eu acredito que eu tinha uns 16 anos na época 16, 17 E... E aí... A minha mãe Não é crescente Não é crescente Mas é a história que me conta Eu não era assim nesse tempo O irmão do meu pai trabalhou com Lula Não tô querendo Eu não queria contar essa história Mas... É... É o que me conta, né, gente? Eu não tenho certeza Porque o meu tio já morreu E... E... É a história que eu vejo falar Também tem outras histórias da minha família, né? Mas isso não vem ao caso Mas... O que eu quero dizer O meu tio Eu falo isso do tio Irmão do meu pai Trabalhou com Lula Em São Paulo Né? Eu não sei se foi em alguma... Alguma repartição Alguma... O sindicato, aliás Ou alguma metarúrgica Mas ele trabalhou junto com Lula E a minha mãe acabou conhecendo Lula Em... Não sei, acho que em... Oitenta e poucos Ele não era nem... Quase não... Ele tá recém da maneira política Né? E... Tá, passou o tempo Nasci em... Em oitenta e seis Nasci É... O Lula sempre ali naquela função Com a Enéas Lula, né? Depois Fernando Henrique Lula É... Depois... É... Aí... Em dois mil e três Ele... Ele... Deram a chance pra ele, né? E... Eu tava com 17 anos nessa época E perguntei pra minha mãe E a minha mãe perguntou pra mim É... Darling, quem que tu vai votar? Eu... Ah mãe, eu vou... Acho que eu vou votar no Lula, né? Por causa que o cara tá tentando Há anos entrar na política Eu vou dar uma mão pra ele, né? E a mãe falou Olha, Darling, eu conheci... Aí foi que eu descobri Que ela me contou Olha essa... E aí eu conheço esse cara E teu pai também conhece Só que na época O meu pai era separado, né? Teu pai também conhece Trabalhou com teu tio Assim, assim, assim E... E ele não é uma boa pessoa, né? Não tô dizendo... Isso aí é o que você tem falado Antes de tudo Mas naquela época Eu não tinha meios, né? E... E aí ele... E aí ela falou assim Esse cara não sei Eu conheci ele Assim, 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 né? E... E aí Teu tio também conheceu Só que o meu tio já era falecido E aí... Bom, mas tu quer votar no Lula e vota, né? O voto é livre Vem assim que ela falou Me lembro de hoje, como se fosse hoje E aí... Eu peguei e fui Tá, fui Votei, né? E aí... Na eleição dele Se eu não me engano Em 2006 2007 Eu não tô lembrado Acho que é 2006 Eu não votei Porque eu tava no quartel E nesse dia Eu tava de serviço Então... Militar na... Quem tá de servi... Ano obrigatório Quem tá... Ou quem tá de serviço Não... É... Não precisa votar, né? Se cair no dia de eleição Né? E ele não... Justamente cair no dia de eleição Eu votei E depois... Eu votei na Dilma Não... Não... Era pra ele ter declarado Porque eu nem conhecia a política Né? E... Só ouvia falar Assim... Como diz aí E... Eu acho que como a massa Né? Faz E... Nunca fiz campanha pra eles Nem nada Mas fui lá e votei na Dilma Aí minha mãe perguntou De novo Dardo, quem vai votar? Ah, minha mãe Acho que eu vou votar na Dilma Aí ela assim... Ela não conhece a Dilma Embora... A Dilma morar aqui no sul Aí ela falou assim... É, mas ela é do PT Não sei o que O que o PT já tá fazendo, né? Já tá... Falei, não, mas vamos... 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 Botar uma mulher no poder Vamos fazer história, né? Botar a primeira mulher no poder Né? E aí eu peguei assim Aí votei Aí no segundo... No segundo... Na segunda... Na reeleição dela Eu não votei Votei em branco Em todos Tudo, tudo Votei em branco Inclusive em... Em... Em governador E aí... Ah... Aí eu falei Não, eu vou votar em branco Porque a Dilma já tá... Só fala besteira Só faz tudo Que... Que os negócios ali, né? Que aí eu comecei A entender política Né? E aí... E aí eu peguei E não votei Votei em branco Torci a... Torci Pro impeachment dela Mas mais por... Por... Por torcer mesmo Pra ver o que ia dar, né? E... Não... Não... Claro, se ela votar Se ela voltar Eu também Eu não voto nela, né? Mas eu não tenho nada contra ela, não Né? Embora o... Ela falou muita besteira Eu fiz muita besteira, né? Ah... E aí... Aí nesse meio tempo Como eu já... Eu sempre gostei de arma, né? Eu descobri O... A... A... A revogação Do estatuto do desarmamento Né? E aí eu comecei a pesquisar E nisso saiu o... O Bolsonaro junto com o Peninha Né? E eles falando lá E eu... E eu gostei muito da... Da conversa deles, né? Principalmente do... 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 Do Peninha Tem aquele também Que não é político Mas é o... É o... É o... Barbosa Né? Não lembro o que era o nome dele O... O... Não lembro mesmo Lembro que é Barbosa Né? Que é armamentista Gostaria de ver ele na... Na política Ou agora com o... Com o Bolsonaro É... Na presidência Gostaria de ver ele É... Em alguma... Alguma... Secretaria Ou alguma... É... Ministério, né? Mas ele não é ministro, né? Mas sim Mas eu gostaria de ver ele lá Junto com... O Peninha Eu não vi mais Não soube notícia dele Né? Não pesquisei mais Mas gostaria de ver o Peninha O Barbosa E o... E o Bolsonaro, né? Esses três trabalhando junto Pra... Legalizar o... O armamento Segurança, né? E... E... E aí eu sempre disse assim Cara, se esse cara Aí veio... O kit gay, né? Veio... Ele começou a... Eu comecei a... A ver A ouvir a... A conversa dele, né? Mas sempre focado No meu caso Sempre focado No Bolsonaro Com o negócio Do... Do desarmamento, né? Do... Do desarmamento Do armamento Do... Do... Revogação do estatuto Do desarmamento Que agora Tenho certeza Que vai... Que vai sair Né? Eu nem preciso mais Se preocupar com isso Tenho certeza Que vai... Vai dar certo Agora a partir do dia 1º E comecei a ouvir E comecei a... A... A me identificar com ele A... A gostar da fala dele E aí que eu comecei a... A estudar política Né? Assim... Pesquisar política, né? Que é uma coisa que todos Deveiam fazer, né? Porque não é difícil Não é... Não é... Não é chato Sabe? Não é chato Né? Pelo menos Não... Não acompanha... Assim... Acompanhar É... Quem tem acesso A... Uma TV a cabo Acompanhar o... O canal 18 Né? Que é o... TV Senado Né? Pelo menos Acompanhar ali O que eles falam Você já tem uma ideia Não precisa nem Pesquisar em computador Na internet Mas só pra ter uma ideia E aí eu falei Esse cara ainda vai ser presidente Né? Esse cara ainda vai Ainda... Eu vou votar nele Como presidente Né? E... Tá aí Conseguimos agora Eleger o... Nosso... É... É... Messias, né? O nosso... É... Bolsonaro Como presidente Graças a Deus Conseguimos limpar o PT Ele já tá... É... Limpar o... O Brasil do PT Né? Graças a Deus É uma coisa assim que... Que a gente até respira melhor A gente até dorme E anda melhor Sabe? É... Sai um peso das costas Né? Claro que a gente ainda fica Meio... Meio... Né? Porque é político É... Toda aquela... É... Como é que eu vou dizer? É... Aquela... Cultura, né? De... Aqui no Brasil De político ladrão De coisa ladrão A gente fica meio... Né? Não sei se todos... Assim... Mas eu... Fico meio na... Na... Meio... Meio... Desconfiado, sim, né? Dá para os caras Até meia do lugar frio Já diz o ditado, né? E... E... E é isso aí, gente E como foi uma virada de... De... Como é que eles dizem no futebol Foi chocolate Eu gostaria de... Apresentar para vocês Cara, muitos já conhecem, né? Na novidade Para mim é novidade, né? Porque é a segunda vez que eu pego É... Esse... Chocolate que é Na verdade é... Não é chocolate Ele vem com uma pipoca É... Pipoca sabor chocolate É... Peguei... Sem querer, né? Eu não gosto de pipoca Mas eu peguei para a mãe Né? E... E... E ela não gosta... Não gosta de chocolate Então eu não tinha agradável Eu não gosto de pipoca Eu não gosto de chocolate Aí ela me deu isso aqui Né? E... Para mim provar E... Vamos abrir É... Diz aqui, ó É... Pi... Ah, é... Gente, eu até passo vergonha lendo Porque não é que eu não sei ler Essas palavras diferentes, cara Né? É... Póquer... Com? Com? Eu não sei por que eu não boto umas palavras fácil, gente É da... Se bem que é japonês, eu acho Da... I... 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 É... Cobertura de chocolate Né? Aí... Tá na validade aqui atrás E tem umas coisas que eu não vou ler aqui, ó Acho que é a instrução, mas eu não vou ler E... E vamos abrir, então Vou pegar minha faca aqui Né? Minha faquinha Meu toco de faca Que era do exército Né? Então vamos... Eu abri Eu tinha congelado ele Mas o tanto que eu fiquei falando aqui Ele é muito sensível ao calor Ambiente Então ele fica todo molhento Né? Eu não vou botar de novo na geladeira Pra que vai demorar mais Né? E... E aí E aí eu... E aí eu vou... Então vai demorar Então vamos abrir aqui, então Né? Minha faquinha já tá... Tá mais cega que eu, né? Abrindo aí errado Que isso aqui também Se eu vim fazer umas coisas mais fácil de abrir E isso aqui é mais ou menos assim, ó Isso aqui lembra muito comida militar Ação militar, né? Eu até tenho aí o adesivo da ração militar Quando eu servi na gloriosa infantaria Né? Poxa Aquele tempo, né? Eu servi 2005 2008 Eu servi, né? No tempo do Lula Cara, que... Que orgulho Era aquele tempo, cara Não por causa do Lula Mas que orgulho serviu o quartel naquele tempo Imagina agora Servir o exército Do Bolsonaro, gente Não... Ah, gente, é Olha, acho que até vou Dar um jeito de fazer academia Fazer faculdade Fazer academia do exército Porque, olha Até contar, cara E é bem... É bem estilo ração Militar mesmo Né? E tem aqui um chocolate Uma pasta Uma pasta Que gelada ela sai inteira, mas Aqui ela vai sair toda Isso Engolepada Como se diz É É uma pasta Que ficou grudada No coisa Mas se botar Congelar Sai inteiro E dá pra comer Comer aqui Com a faca Fazer um Chupa-chupa Também Chupa-chupa É um... Não é chupa... É Chupa-chupa Puxa, puxa Puxa, puxa De melada De melada Maior vez Eu vou trazer aqui Mas eu gosto muito De melada Lembra muito Lembra muito Não é não lembra não Não Eu ia dizer Nutella Mas não Não chega nem perto De nutella Isso aqui Pode botar no leite morno Ele vai dissolver Ele pode botar no... Pode comer congelado Mas tem que comer rápido Porque ele derrete Pode botar na cobertura De bolo Pipoca É pra pipoca Meu Eu prefiro Não esses doces No lugar Não gosto dele E ele não é doce Ele é meio... Meio amargo Não amargo Mas não é repudente Sabe Não é aquele Doce assim Que Tipo brigadeiro Dá pra fazer brigadeiro Também Né Então É um... É um doce bom Eu não vou comer mais Porque Tô pensando em gravar mais vídeo Hoje E esses vídeos Que eu tô pensando Provavelmente vai ser de De Uma coisa É segredo Mas acabar vendo mesmo Né E essa é a gente Então Eu queria agradecer Obrigado Pra aqueles Que Que votaram no Bolsonaro Né Tô agradecendo Né Pelo meu futuro Né gente Pelo meu futuro Pelo nosso futuro Né Pelo Brasil melhor Né Obrigado aqueles Que me apoiaram Também Nos vídeos Né Eu tive bastante Gente que apoiou Bastante gente Que divulgou Meus vídeos Né E É só aí Gente Temo aí Né Eu vou lá Então Então Tchau Tchau Tchau